Minutos de Esperança Com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Êxodo, capítulo 15, versos 22 a 25 Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur Durante três dias caminharam no deserto sem encontrar água Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas Essa é a razão porque o lugar chama-se Mara E o povo começou a reclamar a Moisés dizendo que beberemos Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto Ele o lançou na água e essa se tornou boa de beber Esse momento acontece logo após o grande milagre da travessia do Mar Vermelho Esse foi um momento de crise, de desespero, de ansiedade Eles tinham água, mas não podiam beber porque as águas eram amargas É por isso que Mara tornou-se símbolo de todas as coisas amargas que experimentamos em nossa vida As decepções, as crises, as grandes tormentas, os nossos fracassos Porém o mais lindo dessa história é a maneira como Deus pode transformar águas amargas em águas doces Situações amargas fazem parte da nossa jornada ao longo da nossa vida Muitos de nós estamos passando ou já passamos pela Mara do desemprego Pela Mara da decepção, da traição, da enfermidade, do luto, da dor, da depressão, da rejeição Porém o que precisamos saber é que para todos aqueles que confiam em Deus Ele é capaz de transformar as águas amargas em águas doces Porém existe um detalhe muito interessante nessa história A oração A Bíblia diz que Moisés clamou ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, um arbusto E este lançou nas águas e as águas tornaram-se doces Isso nos ensina que quando clamamos ao Senhor Em algum momento Ele nos mostrará um arbusto, uma árvore Ou seja, uma solução para o nosso problema É como disse Jesus Deus é especialista em transformar desertos em oásis Só Ele é capaz de transformar água amarga em água doce Então se a água da sua vida hoje está um pouco ou muito amarga Clame ao Senhor, confie nele E Ele não apenas lhe responderá Como também lhe dará forças para enfrentar com paciência Todas as provas e dificuldades dessa vida Eu quero convidar você hoje A reafirmar sua confiança nele Colocando todas as suas preocupações, ansiedades e medos em suas mãos E se esse é o desejo do seu coração Ore comigo Querido Deus e Pai Quantas vezes nos deparamos com águas amargas em nossa vida Quantas vezes temos que enfrentar crises Situações inesperadas Situações em que não sabemos como resolvê-las Mas obrigado porque o Senhor sempre tem um caminho novo para nos mostrar O Senhor sempre tem um milagre para nos oferecer O Senhor sempre tem o melhor para nos dar O Senhor quer nos oferecer águas doces Que possamos confiar na Tua providência Que possamos confiar na Tua direção Todos os dias da nossa vida É o que te pedimos e te agradecemos Em nome de Jesus Amém Não se esqueça de algo importante Se você quer que a gente ore por você Pela sua família Pelas suas necessidades Então deixe aqui no comentário deste vídeo O seu nome O motivo que você está Desesperadamente em busca de uma solução E nós vamos ter a alegria de durante toda esta semana Interceder por você e pelas suas necessidades E se você foi abençoado Por esta mensagem Compartilhe este vídeo com seus amigos Que Deus te abençoe Que Deus te guarde E até o nosso próximo encontro Se Deus assim o permitir Compartilhe este vídeo Nas suas redes sociais Compartilhe esperança E aí E aí E aí